Amanhã, amanhã agora, também foi de longas filas em vários postos aí, viu, da capital. A expectativa de entidades que acompanham e monitoram a greve dos caminhoneiros em todo o país é que a situação de abastecimento em Minas Gerais seja totalmente normalizada de 5 a 7 dias. Eu também acho. Eu acho que é no mínimo uma semana. Vamos lá ver. A tendência é normalizar, mas o William não quis pagar pra ver. Correu pra fila. Ah, eu preciso de abastecer, depende do meu carro. Então, até normalizar, sabe Deus quando vai normalizar. A quinta-feira de feriado não foi diferente do que se viu na capital no começo da semana. Os postos amanheceram com filas de dar voltas no quarteirão. Mas a espera já era menor. Até rápido, meia hora. Hoje fiquei 40 minutos só, mas anteontem fiquei 3 horas pra abastecer. E eu tenho que rodar todo dia, então não tem como não pegar fila, né? Teve gente que até evitou as filas, mas quando o tanque chegou no nível crítico, não teve jeito. Ficou quantos dias sem gasolina? Ah, tem uns 4 dias. E hoje resolveu ir pra fila? Pelo menos parte do problema vai ser resolvido, né? Vamos ver. Estava relutando ainda em ir pra fila ou não? Estava. Estava. Que eu acho um absurdo o governo, os dirigentes, fazer uma coisa dessa com o povo. Toda carga tributária vem pra gente. Pra eles nada, só pra gente. De acordo com o Minas Petro, os caminhões-tanque para reabastecimento dos mais de 4 mil postos do Estado já estão saindo das bases de distribuição. A previsão é que o combustível chegue a todos os postos da região metropolitana de BH nas próximas 48 horas. Para o interior, o prazo é de até 3 dias. A polícia militar informou que, se necessário, vai continuar escoltando os caminhões e que a operação não vai parar por causa do feriado prolongado. Nesta manhã, postos de bairros que ainda não tinham recebido combustível foram abastecidos. Esse no bairro Floresta ficou fechado 5 dias. Nunca os frentistas trabalharam tanto em um feriado. Aqui em casa. E parado. Então tem que vir pra ajudar e colaborar também. Entendeu? E aí vai retomar no feriadão. No feriado não tem importância. Depois repõe tudo direitinho, até normalizar. Agora as atenções se voltaram de novo para o preço da gasolina. O William até tirou foto. Mandou para os amigos que pagaram 16 centavos a mais pelo litro. Uma diferença enorme. 16 centavos é muita coisa. Onde que está? Mais barato ou mais caro? Qual que é a situação? Olha, um amigo meu abasteceu ontem a 5 reais ali na Labrasco. Agora eu estou vendo aqui 4,84. Então já é uma base melhor, né? Mesmo quem não está satisfeito com o preço, encheu o tanque. A vontade agora é uma só. Uai, agora é que trabalhar, né? Ficar parado esse tempo todo aí. Agora vamos trabalhar.